Tá Tá grosso? Não Aqui pode andar né? Aí pode Tá tudo mal ali ó Olha rapaz, o que que é? Eu assustei agora, quebrou o gelo Vai balançar Pode vir vai Puta bebe Tá derretendo já né? Tá derretendo já né? Tá derretendo já né? É Exemplo É E o peixe está aí, né? Mãe do conírio, o acar. A gente vai ficar fazendo o que aqui? Vamos lá? É isso aí. Tem como, como para ver a ilha mais alta, tem ó que deve estar lá? É isso mesmo, então. 27 páginas menos viram conta de 30 milhões. Aí tem a entirety. Aqui tem que vender um senhor. Quanto querer vender? O que é melhor? É isso, é isso aqui. Agora parece que já tem a Fail de ter mas na GAGA da IgA. Bom, mas espeleiro é algo mais rápido. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Obrigado.